Dá-nos. Avalanche! Rápido, todo mundo para o helicóptero. Você colocou o combustível? Checa o freio de mão. Checa a ignição. Ai, pelo amor de Deus! Eu não consigo pilotar um helicóptero de ataque quando você gritasse comigo! Homem das Neves, não! Homem das Neves! Cabana de Esquido, Ray-Bow. Ele era o meu amigo das neves. Não, Johnny. Ele era um herói das neves. Abominável Homem das Neves! Abominável Homem das Neves! Não aperto, não aperto! Abominável Ferinha das Neves! Pode ter destruído a hospedaria fazendo eu perder meu dinheiro, mas salvaram nossas vidas. Você está bem no meu conceito. Você estava certo, Johnny. Depois de conhecê-lo bem, ele não é nem um pouco abominável. Desculpe por termos achado você assustador. Bom, e agora? Não podemos recongelá-lo e colocá-lo numa caverna de gelo. Ah, eu acho que a gente pode achar um emprego perfeito pra ele. Sim! Ele está acertando tudo! Nunca vimos um Homem das Neves com tantas habilidades de espião! A Bíblia é um Homem das Neves! A Bíblia é um Homem das Neves! A Bíblia é um Homem das Neves! Espera! Para! Estamos loucas! Nós precisamos de fotos pra lembrar desse momento mágico! Não podem fazer isso! Como é que a gente vai... Como é que a gente vai... Valeu a pena! Espera aí! Como é que a gente vai dar sentido pra cidade toda? Esquece, Johnny! Estamos fritos! Todos viraram zumbis! Somos os próximos! Pelo menos a gente curtiu bastante, não foi? Com certeza, garoto! Com certeza! Sabe que eu sempre achei que morreria numa areia movediça ou amarrado a um foguete! É isso! Ai! Estão por toda parte! Pouco tempo! Eu não sei o que é pior. Os zumbis ou essa coisa. É, mas se eu mirar em você... Ah! Grande uso de psicologia reversa em um objeto inanimado! Agora! É hora de dar fim ao apocalipse zumbi! Rápido, Johnny! Eles estão voltando à vida! Ou morte! Ou corre! Ah! O meu último beijo como um cão vivo! Ah! Acabou meu spray bulcal! Johnny, faça alguma coisa! Aí, zumbizarro! Olha o beijo! Johnny, conseguimos! Estamos salvos! Três vivas por nós não sermos zumbis! O que eu te falei, Duke? Nós somos heróis! E melhor ainda, eu não ganhei nenhum beijo! Feliz dia dos namorados, Johnny! 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 Você tem que impedir o Lufas, Johnny! Ele vai pulverizar a lua! Não se eu puder hesitar! Pegue os alberts! Eu cuido do Lufas! Vamos tentar desligar a energia antes do pulverizador carregar! Agora somos você e eu, Lufas! Campo de força! Droga! Não tão rápido! Solta! A gente! Pulverizador alinhado em 10, 9, 8... Em poucos momentos, a Terra vai virar uma grande caixa de areia! Eu vou poder fazer cocô onde eu quiser! Do Yapok ao Chuí! É, isso aí não vai acontecer. E como exatamente você acha que vai me impedir? Sete coelho da sorte! Ah! 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 Não! Estava a segundos de poder fazer cocô como um rei! Ah! Vou falar nisso, Albert! Vamos nessa! Tô sentindo o peixe que eu comi! Se destruírem o laser dele, com certeza vocês vão voltar ao normal. Obrigada, Albert! Ah! Você me ganhou desta vez, Johnny Test! Mas a Terra vai ser a minha caixa de areia algum dia! Lembre-se dessas palavras! Não no meu turno, gatinho ET Falante! Albert! Eu estou indo, senhor. Achei! Destrói! Pra gente voltar ao normal! Legal! Legal! Voltamos ao normal! Tô 100% puro cão! Aí! Aquele cachorro falou? Não! Eu tenho uma doença rara que cria pelos! Chato! Chato! Você já quis lutar com crocodilos? Nem um pouco chato! Ai! Lá vamos nós de novo! Johnny tá no comando! Me ajuda a consertar a casa, senão nunca mais ajudo você! Eu te ajudo pra caramba! Positivo! Vira um homem! Então vai, 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 vai! Engarrafamento num sábado! Saiam da frente! Temos uma caça para salvar! Cortinas sempre animam uma sala! É uma questão de astral! Sai, sai! Boa lá! Sua casa nova! Uh! Sorvete! Hora de recompensa, garotos! Vai, 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 vai! Ha! Entra na casa! Chegamos! Chegamos! Ué, já passou uma hora? O tempo voa quando a gente se diverte! Não que eu tenha me divertido nesse tempo! Ai, o que que houve com o seu cabelo? E eu pensei que se fosse trazer bolo de carne! Hum! Hum! A cozinha está impecável! E também não tem sinal de visitas! Hã? Ué, microbesouro está bem! Estamos orgulhosos de você! Nós te deixamos no comando e você provou... Ah! Quem mexeu? Hum, melhorou! Hum? Mas o que é? Olha a porta! Porque vai acabar com o meu caminhinho! Eu sou o sapato! Eu sou o sapato! Eu sou o sapato! Eu sou o sapato! Olha! Acho que você pisou em alguma coisa! Eu sou o sapato! Ah! Você ficou sem armas e opções, Johnny Test! Suco de limão não vai me parar! Verdade! Então acho que foi sorte eu ter encontrado esse lança-chamas! Lança-o, Carol! Johnny Quatro! Monstros! Eu posso estar todo endurecido! Mas até que isso foi divertido! Podemos fazer de novo! O que é? É melhor se acostumarem a ser escravas, meninas! Porque sem mim, o Johnny nunca irá vencer aqueles monstros! Johnny! Johnny? Que engraçado! Eu sabia que você ia conseguir! Oh, meninas! Eu não disse que o Johnny ia conseguir! Obrigada por nos salvar, irmãozinho! Agora vamos cuidar desses monstros antes que eles destruam o Pockbelly! Peraí! Eu tenho um jeito bem melhor de detê-los! Uhul! 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 Então os monstros não eram maus, afinal! Só estavam impediados querendo diversão! E tem muita diversão no novo parque temático na ilha deles! Lá vem a câmera, todos sorriam e digam... Salvador! Você não vai fugir! Tá! Se passarmos uma corrente elétrica pela praça de alimentação, vai interferir nos condensadores dos cavalos e desligá-los! O que é mesmo uma pena! O Gil está tão feliz! É agora ou nunca! A foto da família daqui a mais ou menos dois minutos! É! Tentamos! É! Vamos nessa! Há! Quero! Um prétil de queijo! Por favor! Há! 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 Mais um bebê chegando! Eu peguei você! Legal! Então, neném, vamos levar você pra sua vovó. Não dá! Eu tenho que sair numa foto! Na hora da foto! Esperem! Não tirem a foto sem mim! Não tirem a foto sem mim! Ah, ótimo! Eu finalmente cheguei e alguém estacionou um trailer bem em cima do Geyser. É... Aquele ali não é o nosso trailer? Peguei! Ai! Oh, não! O Geyser está prestes a explodir! Se algo vai estragar a viagem do papai, vai ser ter a sua família lavado a vapor por uma das maravilhas do mundo. Não se a gente surfar tá em cima! Peguem a corda! Ah, eu não entendo como ele parou aqui. Talvez quisesse uma vista melhor. Ei, senhor! Esse trailer é seu? É, mas eu não estacionei ele aqui. Por favor, tire-o daí! Estamos esperando uma doce vingança explodir a qualquer momento. Ai, eu tiro, meu amor! Já que eu vim até aqui, eu não quero que você perca o show. Cara, onde foram as crianças? Estamos vivos! Eles estão vivos! Ataquem! É, eu devia calar minha boca. Oh, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar pra eles como os Geysers são por dentro! É, conseguimos! Nós salvamos a viagem do papai! Ah, estão vocês! Estávamos procurando vocês! Ah, que ótimo! Eu perdi o Geysers! Quê? Depois de toda a viagem? Vocês estragaram a viagem do papai de vocês! Não se eu ainda tiver molho picante! Hum, molho picante! Hum, molho picante! Eu odeio molho picante! É só isso? Tá legal! Voltem para o trailer! O quê? A gente acabou de chegar! É, já vimos! Sanho realizado! Voltem para o trailer! Quem diria que ver a terra vomitando ia fazer o papai tão feliz! Desculpe, eu esqueci de bater! Ah, jura! Silêncio! Eu vim destruir você, Johnny Test! Aí, eu sei como você pode arrumar um fã número um! Tá bom, pode falar! Você só tem que ser empolgado, sabe? Fazer umas coisas empolgantes! Tipo o quê? De novo, tem certeza que é seguro? De novo! Eu não faço a menor ideia! Se a minha memória não falha, isso não deu certo da última vez! Você vai arrebentar! Mas eu fico tonto facilmente! Eu tenho a tendência... Nossa, ele é incrível! Você marcou mais pontos! Torrada? Eu ganhei! Eu tenho um fã número um agora e você não! Eu te derrotei a final, Johnny Test! O vegano negro andando pela rua e comendo torrada! Devemos avisar a ele? Não, eu não quero estragar a surpresa! Agora nós podemos voltar à vida normal! Chega de vegano, chega de fã número um! Olha por essa, não será? Ahá! Duke, você é um gênio! Eu só é... Para de imitar o que você vê na TV! Acabou a brincadeira! Nós vamos entrar agora! É sério! Johnny! Achei! Aí, Clyde! Olha isso aqui! É melhor irmos embora antes que a polícia... Agora presta atenção! O que o Clyde está fazendo? Se ver o filme indo pra frente e fez ele roubar um banco... Talvez vê-lo ao contrário e faça ele desroubar! É melhor isso dar certo! Ah! Ah! Eu gostei daquela camisa! Ei! O macaco devolveu todo o dinheiro! Que bom! Tá legal, pessoal! Acho que podemos ir pra casa! Johnny! Não acredito que deixou o Clyde assistir TV! Desculpa, eu devia ter escutado e ter sido uma babá de macaco melhor! Não! Você provou nossa teoria! O macaco vê, o macaco faz! Não seria... Urangotango vê, Urangotango faz? Correto! 100 prêmios Nobel para todo mundo! O Clyde desroubou um banco, nos envolvemos numa perseguição ao contrário... E minhas irmãs não estão bravas comigo! No final, tudo acabou dando certo! Não, não foi tudo, não! Porc Belly ainda perdeu seu melhor limpador de chaminés! Espera! Isso não era um filme? É! Ele está bem aqui! Agora o Papai Noel pode descer por essa chaminé de novo! Obrigado, limpador de chaminés! Ele é bem entusiasmado! É como se ele soubesse todos os meus movimentos! Deve estar usando um spyware para espionar o Johnny! Vamos ajudá-lo! Ah, eu tenho o Firewall, Johnny! Eles não podem te ajudar! Ninguém pode! Destruição nuclear em 4 minutos! É uma pena pra você que eu nunca desisto! Mesmo quando eu não tenho ideia do que eu posso fazer! E-mail para Tirites! Tirites e-mail! Ah, eu acho que é ele! Eu estou aqui, ó! É, eu ia dizer que... Falha minha! Tem um anexo! Assina aqui, por favor! Download do anexo! Você não disse que não queria fazer parte disso? Ah, eu não ia deixar o meu melhor amigo sozinho! Bloqueador de pop-up! Hein? Hein? Vamos lá, Duque! Destruição nuclear em 2 minutos! Que rápido! Ei! Aí, vírus! Olha aqui! Não! Aqui, ó! Agora, Johnny! Baixa isso! Isso é que é vacina antivírus! Ah! Eu espero me lembrar da senha! Destruição nuclear evitada! Bom, agora que tudo voltou ao normal, belo trabalho, meninas, com esse negócio de salvar o mundo! Mas olha só, cadê o Johnny? Ah... O Johnny se amarra na internet! É hora da bike contra-atacar! Eita, fora! O projeto! É! Acabaram os botões! Mas não o combustível dos foguetes! Peguei! Desculpe, Johnny! Nossas ordens são pra pegá-lo e agora as de pegamos! Ah! Aposto que não tem um botão pra isso! Não, eu não tenho, não! Alguma chance de vocês evitarem que a gente caia? Não, nenhuma chance! Feira de Ciência! Muito bom! Essa piscina de bolas antibacterianas vai cortar a transmissão de conjuntivite, sarampo, peste negra e sete outras doenças contagiosas! Ciência nota 10 com certeza! Meus parabéns, Johnny! Você conseguiu! Vocês não estão doentes, irmãs! Fingidas! Desculpe, mas queríamos que testasse nosso verdadeiro projeto de ciência! Bike de ataque 4 mil! Vou tirar uma nota 10! Quer dizer que o trabalho era a bike? Ha! Você nem desconfiou dessa! Então os nossos relatórios da inteligência eram falsos? Super falsos! Nós forjamos! É isso aí! A gente podia ter morrido! Ou pior, ter se machucado! E eu tô magoado! Aí, quem é você mesmo? Tim combustão! Ah tá! Olha, vocês magoaram o tom combustão, hein? Peçam desculpa! Ah, relaxa, Johnny! Pode ficar com a bike! Ah, então tá beleza! Mas e nós? Todos prontos? Prontos! Prontos! É, leva tempo pra descobrir as funções dos botões! Sai de mim! Sai de mim! Tem um botão ali pra repelente de tubarão? Já era! Não temos saída, Johnny! Não desiste agora, Duke! Eles estão bem onde a gente queria! Vocês estão completamente cercados! Eu sugiro que desista agora, garoto! Nunca! Uau! Esse lugar tem de tudo! Até uma bandeira branca! Nós nos entregamos! Aí! Eu e o Robo Rex passamos por muita coisa pra terminar desse jeito! É! Atriceira Braço e eu passamos também por muita coisa! Oi! Estamos esperando! Como vai ser? Dá licença! Tô no meio de um flashback! Muito bem, tropa! Atacar! O que faremos? Estamos cercados em menor número e não temos armas para revidar! Exceto pelo braço com raio bolha mágico do Robo Rex! É isso! Mas, Johnny, você não usa o Robo Rex há muito tempo! Ele vai funcionar? Atira primeiro, mira depois! Disparar! Bom, isso aí é minha praia! E lá vai! Acertei! Confira você mesmo, atirador! Tá bom! Nós nos entregamos! Pega o seu brinquedo de volta! Vai, garoto! Conseguimos! Viu? Ninguém se interpõe entre um garoto e seu brinquedo! Só me prometa uma coisa, garoto! Me prometa que vai brincar com esse brinquedo! Essa não é a questão! É sim! Aposto que você tem muitos brinquedos e há muitas crianças que não têm! Muitas delas adorariam brincar com o Robo Rex! Eu detestaria vê-lo sendo desperdiçado! É! Eu acho que tenho muitos brinquedos mesmo! Jardim da Infância! É, minha gente! É por isso que eu luto pelo bem! Adeus, Robo Rex! Espero que goste da sua casa nova! Faz bem doar brinquedos para crianças que vão mesmo brincar com eles! Não é, Johnny? Com certeza! Eu sei que algum cachorrinho vai amar a terceira abraço tanto quanto eu! Não! Não, não, não! Sem chance! Tá, então... Só dessa vez! Essa chuvinha não vai adiantar! Entrega na mão do Johnny! É! Johnny, não! Vai sobrecarregar! Johnny! Conseguimos! Ninguém nunca vai comprar essa casa! Vendido! Saca minha nova placa, Johnny Bro! Mudanças do dentro! Bom, eu acho que é isso! Tchau, Johnny! Tchau, Duke! Tchau, garotas que nunca vi antes! Obrigado pelas recordações! Partiu! Fui! Nós nunca mais vamos ver você! O quê? Olá, casa nova! Espera aí! Essa é sua casa nova? É isso mesmo! Eu achei um bom lugar pra expandir os meus horizontes, Johnny! Eu ia te contar, mas... Eu esqueci! O Gil ainda vai ser nosso vizinho! Que lindo! Mas então, quem comprou... Saltações, vizinhos! Você comprou a casa do Gil? Sim! Sem ter que me deslocar, eu poderei concentrar a minha atenção e usar todo o meu tempo para cortejar você, minha doce e querida Susan! Não! A Susan, você esconde as suas emoções também! Nem sempre é muito fácil saber o que você está pensando! Eu não gosto de você! Você fede! É, tá bom, tá bom! Fede, né? Vende-se! Vende-se! Irado! O Gilfest está de volta! Eu vou fazer mais cookies! Ah, não acredito! Você tem que respeitar o comprometimento, meu irmão! Ih, ele voltou ao normal! E tá delicioso! Eu já entendi! Acho que o papai tava certo quando veio com aquele papo de amor! A reação emocional positiva aos ovos deve ter sobrecarregado os efeitos brigões do raio podre! É assim que podemos vencer esses ovos podres! Temos que amá-los até que voltem ao normal! É, será que pode não ser isso? Porque beijar não é bem o que eu gosto de fazer! Comecem a amar! Ah! Hehehe! Ah! Uh! Hehehe! 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 Vocês são tão docinhos! Hehehe! Abraço coletivo! Feliz Páscoa! Parece que esses foram os últimos. Bom, tirando os que estão batendo no Vegano Negro. O que é isso? Parem, parem, parem com isso! Eu lhes dei a vida! O Johnny salvou o Vegano Negro? Quem é você e o que você fez com o nosso irmãozinho? Vocês sabem o que o papai diz. A Páscoa é abraços, amor e chocolate. Peraí, os ovos enlouqueceram antes de terminarem a contagem. Como a gente vai saber quem ganhou a competição? De acordo com o guia do Coelho da Páscoa, se os ovos criarem pernas e ficarem maus, todos os competidores serão declarados vencedores. Estranhamente específico. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo ganhou e vai comer chocolate! Você pode ter sobrevivido à Páscoa, Johnny. Mas amanhã eu destruirei você. Mas antes... Ainda tem jujuba? Tem, tem mais ali, ó. Melhor Páscoa de todas! Localizando cão, gorila e estrutura inacabada. Eu tô indo te buscar, Duke! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Não são? Mandou bem, Johnny. Mas quem tá pilotando o avião? Piloto automático ligado. Ai. I pensei que era um amor sincero. Takochai, eu tô sentindo. Lá está, são quase sete horas. Qual o botão pra descer a gente em segurança? Ah, não. Irado. Piloto automático, noivo. O Johnny chegou, bem na hora. Aí, tô conseguindo enxergar. Uma cópia do Piloto Renegado 6, meu bom homem. Ih, foi mal. Tarde demais. Acabei de vender a última cópia. Não! Pra essas duas garotas. É! Nós curtimos tanto jogo que tivemos que comprar o novo. Tá bom. Legal que eu influenciei vocês uma vez pra variar. Mas isso não vai impedir vocês de inventarem coisas legais, não é? É claro que não. Na verdade, consertamos os gigaóculos. Chega de perda de visão. Legal! Parece que o problema agora é causar surdez. Quê? Aí, pra onde ela foi? Uhul! Aqui em cima! Dark Vegan, era você roubando as pizzas? Eu usei o meu teletransporte para roubar todas as pizzas de Porkberry. Viu aí? Eu solucionei o mistério. Agora, todo mundo sabe que eu sou o vilão maluado de todos. Oh, por falar nisso. Obrigado, Johnny. Eu? É, você me disse pra fugir do óbvio. Tirar algo que as pessoas gostassem. Blá, blá, blá. O quê? Eu só tava tentando animar o cara. É, e agora todas as pizzas são minhas. E cara, como são boas, é igual a torrada. Com queijo e outras coisas. Vocês perdem e eu ganho. E eu sou mal. Eu não posso ser derrotado. É, meu amigo vegano, você sabe que essas pizzas não são veganas, não é? É, o quê? É, cara, o queijo vem do leite e o leite vem das vacas. E olha, o peperoni... Bom, eu não faço a menor ideia do que seja o peperoni, mas com certeza não é vegetal. Hã? Não, 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 não pode ser. Aí, deixa eu te ajudar a se livrar dessas pizzas. Eu declaro os jogos famintos encerrados. É, somos todos vencedores. Todos são vencedores, menos eu. Tudo o que eu quero é deixar as pessoas tristes, mas parece que eu sou bom em fazê-las felizes, o que me deixa muito triste. Desculpa, eu não vou cair nesse papo de conselho de novo. Além disso, eu preciso de um guardanapo. Essa pizza tá lambuzando. Ei, precisa de um guardanapo? É, todo mundo precisa. Isso, eles todos precisam de guardanapos. É isso. Ah, eu não vou limpar na manga.